Vamos lá, depois de manancial, águas purificadoras. Ai, gente, foi tão bom, tão bom diante daquelas águas declarar. Tu és a fonte, Senhor, tu és o rio, Senhor, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior, eu quero fluir, livre, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas, tu és a fonte, Senhor. Gente, o rio São Francisco leva vida, tem até o projeto de transposição do rio São Francisco pra irrigação do sertão, eu me lembro da nossa caravana de intercessão, adoração pelo sertão, passando por obras paradas, pela corrupção, pela falta dos recursos financeiros que foram liberados, chegarem ali na ponta, muito triste tudo isso. Eu me lembro da gente orando, gerando, e eu sei que nós ainda vamos ver o romper das águas irrigando todo o sertão brasileiro. Foi tão interessante porque foi ali, quando a gente terminou a gravação, foi nessa locação, porque a gente não gravou exatamente na ordem, que depois a gente encaixou na edição. Quando terminou a Águas Purificadoras, a gente estava ali naquele lugar diante do rio São Francisco, que foi a última gravação, ainda que esteja no meio do DVD do projeto. O Senhor falou comigo claramente, o sertão nordestino é Israel dentro do Brasil. E ele me falou, ano que vem vocês vão gravar em Israel. A minha equipe estava já assim, esgotada, os intercessores, a equipe técnica, levando gerador, caminhão, era muito esforço para fazer acontecer. E aí o Senhor falou tão claramente comigo, e eu lembro que eu falei, gente, ano que vem, Jerusalém! Ano que vem, Jerusalém! Que até é uma fala dos judeus ao redor do mundo, eles sempre se cumprimentam assim. Ano que vem, Jerusalém! E realmente, foi o ano seguinte, a gravação do Tetelestai, a gente passava vendo com a caravana, todas aquelas hortas, floriculturas, agricultura no meio do deserto. E pouco tempo depois, o governo brasileiro trouxe especialistas israelenses para ensinarem irrigação para o sertão nordestino. Então eu sei, gente, nós temos que romper no mundo espiritual, com tudo que tem impedido o desenvolvimento da natureza, que clama, testes, que a natureza aguarda a manifestação dos filhos. Eu sei que existe cura para o sertão nordestino, não só com o Senhor rasgando os céus, fazendo chover no sobre naturalmente, mas também fazendo com que a administração dos homens leve inteligência, tecnologia, aonde é necessário. Então reativamos esse clamor pela cura do sertão nordestino, das áreas atingidas pela seca. Os animais clamam, a natureza clama, as pessoas, a população tão carente, tão querida ali do sertão clama. E nós profetizamos mesmo que está sendo reativada toda a oração, profecia e o regar das lágrimas de intercessão que aconteceram ali. Uou! Aleluia! Uh!